Enquanto muitas pessoas torceram o nariz para a RTX 4060, alegando que essa construção não foi digna de ser uma evolução da geração anterior e outras pessoas ainda ficaram com o pé atrás para comprar a RTX 7600 por medo de problemas de drives da AMD que sinceramente já ficou no passado, tivemos uma placa que se manteve até hoje no topo do mercado de placas de vídeo de entrada Galera, eu sou o Linho e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a RTX 3060 de 12GB Essa placa que num preço legal é com toda certeza ainda uma das melhores escolhas para se comprar em 2024 para quem busca um Full HD básico Vamos ver como ela vai sair rodando os lançamentos recentes Então se você for de casa já deixa o seu like para ajudar o canal, dar aquela hypada no vídeo para o YouTube levar o vídeo para mais pessoas E bora ver um pouco mais sobre a RTX 3060 Galera, a RTX 3060 de 12GB é uma placa de vídeo que está no mercado desde 2021 E desde seu lançamento ela fez um sucesso enorme e segue sendo a escolha de muita gente que vai montar um PC ou dar aquele upgrade No final do ano passado eu trouxe um vídeo dela aqui mostrando que ela poderia ser uma excelente escolha para 2024 O que realmente é Testei jogos em 4K nela O vídeo ficou muito legal, convido vocês a assistirem E o vídeo mostrou todo o poder que essa placa de vídeo tem E ela só não reinou com folga nesse ano por conta da variação do preço dela que muitas vezes foi lá para a casa dos 1800 reais O que acabava fazendo muita gente optar por outras placas mais em conta No momento da gravação desse vídeo a gente encontra a RTX 3060 por 1600 reais na terabyte O que já é um valor ok para ela Mas bom que ela está voltando a aparecer em promoções abaixo dos 1500 Que eu considero um valor bem interessante Para quem tiver interesse o link dela está aqui na descrição Vou colocar o link atualizado de melhor valor E galera, a gente sabe do poder da RTX 3060 Sabemos que ela é uma placa de vídeo muito boa Mas como será que ela está encarando os jogos mais recentes que chegaram no mercado bem pesados Vamos ver os testes agora aqui Mas antes se você estiver gostando Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse E bora aqui para os testes Vou começar os testes aqui agradecendo o canal Shadow7 Pelos vídeos Vou começar aqui com Hellblade 2 O jogo está tranquilo Rodando 1080p no médio Na média ali de 51 fps Super de boa Esse jogo aqui que No lançamento foi bem pesado para as placas de vídeos Mas aqui a gente vai conseguir rodar ele tranquilamente Mais um lançamento aqui Que veio para os PCs agora Horizon Forbidden West O jogo rodando em 1080p Muito alto O jogo fica lindão Um excelente jogo para quem quer Jogar uma aventura no PC Médio de 53 fps Jogo super fluido Dá para a gente ajustar ainda Para quem tem aquela Tarem jogar em 60 fps Dá para jogar tranquilo Mas aqui 53 fps Super jogável Chegando agora no Elder Ring Que recebeu uma atualização nova Que é quem diga que pode ser até o Game of the Year Esse DLC O jogo aqui é cravado em 60 fps Quem quiser jogar mais Tem os modos de desbloqueio Mas 60 fps aqui no Elder Ring Nessa placa de vídeo Está excelente para você curtir o jogo Quem não curtiu e curtir a DLC Recomendo demais Outro jogão aqui Cyberpunk Que tem a DLC Phantom Liberty também O jogo aqui Cravado Com uma média de 59, 60 fps 1080p no Ultra Mostra aí que a placa de vídeo Mesmo ainda em 2024 No meio do ano Está encarando bem os jogos Recomendo demais Jogar esse jogo aqui nela E fechando aqui no Talvez o mais pesado da lista Alan Wake 2 Jogo em 1080p no médio A gente tem ali uma média de 45 fps O que é totalmente jogável Isso mostra que essa placa de vídeo aqui Ainda é uma excelente escolha Principalmente como eu disse anteriormente Se essa placa de vídeo aqui Estiver na faixa dos R$1.500 ou até menos Vai que aparece para uns R$1.400 Compra que é sucesso Vale a pena demais Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo Qualquer dúvida comenta aí que eu vou te ajudar No mais O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal para ajudar a gente Deixe seu like Dá aquela hypada no vídeo Então um grande abraço E até o próximo vídeo